Olá, boa tarde. Tem início neste momento a reunião do fórum de debates sobre políticas de trabalho, emprego e renda e de previdência social do Palácio do Planalto. No encontro deve ser apresentado o relatório final do acordo entre trabalhadores e empresários. Vamos acompanhar. Boa tarde, emprego e previdência social. Saudar a presença de todos os nossos convidados, das diversas associações que temos acompanhado, especialmente a partir do final do ano passado, quando dá o debate sobre a agenda do crescimento e desenvolvimento. Sejam todos e todas muito bem-vindos a essa nossa plenária. O desejo é que nós possamos realizar uma plenária construtiva, positiva, tenhamos capacidade de enfrentar os dois grandes temas pautados para o nosso encontro, conforme previamente acordado. Eu queria registrar a presença dos nossos ministros nessa nossa reunião, ministro Jacques Wagner, ministro Valdir Simões, ministro Ricardo Berzoini, ministro Nelson Barbosa, secretário executivo Fernando Furlan, secretário Gaba, secretário Feijó, secretários executivos, Puti, vários secretários executivos que estão aqui, vários secretários dos nossos ministérios. O que buscamos com isso traduzir a relevância, a importância que o governo oferece a esse espaço qualificado de discussão. A realização deste debate aqui no Planalto é uma expressão e queremos que assim todos vocês acolham a importância deste debate para o nosso governo e para o nosso país. Portanto, sejam todos muito bem-vindos e tenho certeza que faremos um grande, mais um grande trabalho a partir da pauta que nós estabelecemos. Nós temos uma pauta claramente definida, nós vamos dar continuidade aos temas que envolvem a proposta apresentada por vocês, entregue à presidenta Dilma Rousseff, chamada Agenda do Crescimento e Desenvolvimento, ministro Nelson Barbosa vai trabalhar sobre este tema. Nós iremos também tratar aqui do tema que envolve a agenda da Previdência Social, conforme previamente discutido aqui também, entre toda a nossa representação. Mas antes disso, eu queria solicitar que o ministro Jacques Wagner, chefe da Casa Civil, por favor, fizesse a sua saudação. Bom, boa tarde a todos, quero cumprir a todos os membros do Fórum Nacional do Trabalho e Previdência, a todos os convidados, saudar aqui os deputados Arlindo Guinaglia e Ricardo Barros, aos colegas ministros, dizer que tem uma pitada de saudosismo, que quando eu era ministro do trabalho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Fórum Nacional, naquela época nós o constituímos com uma série de desafios, que alguns foram superados, outros permanecem, mas eu quero registrar só essa ponta de saudosismo, que eu acho que esses fóruns, que reúnem os atores mais importantes da economia, trabalhadores e empresários, sem dúvida nenhuma, para mim é sempre algo extremamente gratificante e construtivo, quando a gente consegue colocar a nossa verdade para ser mediada com outras verdades e construirmos a verdade possível da democracia para que a gente possa avançar. Então, quero só fazer essa saudação em nome da presidenta também, que evidentemente fez questão de sugerir que essa reunião fosse acolhida aqui no próprio Planalto, e desejar que a gente consiga enfrentar os desafios com a sabedoria necessária para um momento de tanta dificuldade na economia brasileira e mundial. E como a própria presidenta gosta de dizer, o momento é tão duro e tão difícil para todos nós, que nós não temos o direito de desperdiçá-lo olhando para nós mesmos e para as próximas gerações. Então, eu desejo que aqui a luz ilumine todas as nossas cabeças, que as nossas paixões, sempre bem-vindas, estejam limitadas pela racionalidade necessária para o diálogo e que se construa caminhos para a nossa gente. Muito obrigado. Muito obrigado, ministro X. Wagner. Eu queria saudar os nossos parlamentares que estão aqui conosco. Sejam muito bem-vindos. Eu passo a palavra ao nosso secretário de governo, por favor, secretário Berzoini. Ministro Rosseto, a quem eu cumprimento e cumprimento conjuntamente todos os ministros presentes. Quero cumprimentar nossos representantes do parlamento, deputado Ricardo Barros e deputado Alindo Quinalha, que estão aqui para acompanhar e apresentar também suas opiniões, suas sugestões. Os dirigentes das centrais sindicais dos trabalhadores, dirigentes empresariais, os companheiros dirigentes das entidades de aposentados e demais participantes, jornalistas, profissionais da imprensa, assessoria. Eu queria, muito brevemente, em nome aqui da Presidência da República, em nome da Presidenta Dilma, dizer que este é um momento muito precioso para o debate público brasileiro. Nós vivemos, depois de mais de uma década, em que as condições macroeconômicas internacionais e nacionais propiciaram uma série de conquistas importantes, do ponto de vista da geração de emprego e renda, do ponto de vista de programas sociais que foram implementados com sucesso, da mudança da pirâmide de renda no Brasil, da mudança de vários indicadores sociais importantes, a redução do déficit habitacional, o crescimento do acesso à educação e à saúde. Nós vivemos, a partir do final de 2014, uma mudança muito rápida de perspectivas da economia internacional. Isso exige do governo e da sociedade reavaliar um conjunto de situações e pensar como projetar um futuro para um novo ciclo em outros patamares, em outras perspectivas econômicas. Estou dizendo isso pelo seguinte, nós estamos vivendo um momento de reorientação de estratégias empresariais, estratégias dos trabalhadores, estratégia do mercado de trabalho, do mercado consumidor, do comércio exterior. Nós tivemos uma forte mudança cambial no Brasil. O câmbio hoje está em um patamar que traz muito mais competitividade para a economia, mas, ao mesmo tempo, traz uma pressão inflacionária também que tem que ser administrada. A própria questão da estratégia monetária coloca para o Brasil um desafio muito significativo em termos de como financiar o consumo e a produção no nosso país. E, certamente, este fórum, por ter os trabalhadores, os aposentados, empresários e governo, pode ser um fórum de consertação extremamente relevante para a sociedade. Nós temos o chamado Conselhão, Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, que tem um papel muito importante, mas, certamente, aqui nós lidamos mais com o tema do trabalho, do emprego e da previdência social. Então, esses três temas têm uma centralidade na vida das nações, na vida das sociedades, na democracia, que coloca para nós uma responsabilidade adicional. Como tratar desses temas delicados, temas que são muito caros para todos nós, sem que haja um nível de conflito que, muitas vezes, dificulte a conversa entre as partes. E nós sabemos que o tema do trabalho, ou seja, como ter uma estrutura produtiva no país, capaz de gerar as oportunidades, capaz de gerar renda, de gerar tributos, para financiar o desenvolvimento, não apenas o crescimento econômico. É um tema que é decisivo para o país. Nós ganhamos, nos últimos anos, conquista da sociedade, com a participação do governo, dos empresários, dos trabalhadores. Nós ganhamos dezenas de milhões de empregos. E hoje nós vemos uma situação do mercado de trabalho delicada. Como fazer, do ponto de vista desse diálogo nosso, do ponto de vista do diálogo com o Congresso Nacional, para criar as condições para retomar um ciclo de crescimento econômico capaz de voltar a gerar emprego e não gerar desemprego, ou resultar em perda de pós-trabalho? Como fazer isso? Como fazer para estruturar um processo de relação de trabalho e emprego nas empresas, na relação do mercado de trabalho, inclusive no mercado que é menos formalizado, de forma a não perder as conquistas que os trabalhadores tiveram nas suas convenções e acordos coletivos no último período? Como fazer tudo isso? Viabilizando a atividade empresarial. Não sacrificando o capital que permite que nós tenhamos o investimento, o financiamento e a geração desse processo produtivo, evidentemente, numa economia capitalista. Esse é o desafio desse fórum, que já começou antes, que hoje vive uma nova etapa. E, por fim, como fazer para que uma questão que é uma conquista da sociedade brasileira, eu tive a honra de ser ministro da Previdência no início do governo Lula, e vivenciamos com muitos atores que estão aqui presentes, diálogos importantes sobre a questão das mudanças e reformas que na época propusemos, como fazer para preservar uma conquista da sociedade que é, inclusive, admirada por outros países, que é respeitada pelo povo brasileiro, apesar dos seus defeitos, que também fazem parte do processo, que é a nossa Seguridade Social, e, em particular, a Previdência Social, que atende os trabalhadores do setor privado e do setor público. vivemos um duplo desafio. A mudança de paradigmas na economia internacional, onde o ciclo das commodities perdeu força e praticamente desapareceu, e não há previsões de que haja uma retomada no curto prazo. E, por outro lado, o desafio demográfico brasileiro e mundial, onde a sociedade, que tinha uma expectativa de vida de 35 anos em 1900, ou, quando eu nasci, em 1960, tinha uma expectativa de 54 anos de vida, hoje, tem uma expectativa de vida de 74 anos, e, aos 60 anos de idade, as pessoas que chegam aos 60 anos de idade têm uma expectativa de mais 23 anos de vida. Ou seja, como fazer para esse sistema previdenciário que nós defendemos e apoiamos, que é de repartição, que é de solidariedade intergeracional, que prevê uma cobertura de vários eventos que afetam a renda e a segurança dos trabalhadores e trabalhadoras, mas que tem uma dinâmica vinculada à demografia, como fazer para que ele possa, não para a atual geração, não para mim, que já atingi as condições para aposentar, mas ainda não exercício direito, não para quem está por 5, 6 ou 10 anos para aposentar, mas, especialmente, para quem está ingressando no mercado de trabalho, para que as regras sejam capazes de manter essa solidariedade intergeracional. Solidariedade que é, como eu falei, uma conquista dos trabalhadores, uma conquista da sociedade, uma conquista dos empresários também, que muitos são contribuintes do regime geral de previdência social. é fundamental que nós tenhamos aqui a maturidade, na minha opinião, de fazer esse debate sem posições que sejam apenas do ponto de vista do enunciado, que nós possamos nos debruçar sobre as informações, os números, que nós possamos questionar os números, dizer, olha, eu não concordo com esse número, nós queremos saber mais a fundo aonde está a informação para detalhar e para dissecar o processo informativo para o fórum e para a sociedade. Mais do que o diálogo aqui interno apenas, nós temos que nos pensar aqui nesse processo como um diálogo que tem que ter repercussão lá fora, tem que ter repercussão nos sindicatos, na imprensa, na sociedade, em qualquer ambiente onde hajam pessoas discutindo o que fazer para termos uma previdência sustentável, uma economia forte, pujante, capaz de gerar emprego e renda. Então, essa é a mensagem que a presidenta Dilma pede que nós possamos transmitir às senhoras e aos senhores, que nós possamos fazer aqui um debate muito maduro sobre essa questão e que não há da parte do governo nenhum prato feito, não há nenhuma proposta a priori. O que há é um conjunto de visões sobre o que nós precisamos tratar com maturidade para alcançar um resultado positivo. Então, eu queria, em nome da presidenta, mais uma vez, saudar cada participante do fórum, saudar todos que estão aqui acompanhando e dizer que se nós tivermos muita competência, capacidade de diálogo e firmeza de propósito, nós podemos sair com bons entendimentos, não só sobre a questão da previdência social, mas também sobre a retomada do crescimento, do emprego, da renda, da questão tributária, que não é um assunto que esteja no enunciado do fórum, mas que também interessa aos trabalhadores e empresários e que daqui podem sair também propostas interessantes para o financiamento da previdência e para o financiamento da sociedade como um todo. Muito obrigado e vamos trabalhar para dar tudo certo aqui nesse debate. Então, senhores, nós vamos só aguardar um tempinho com os nossos amigos e amigas da imprensa. Se retiram, nós vamos... O ministro Nelson vai utilizar aquela tela para as suas apresentações. Essa foi a abertura do Fórum de Debates sobre Políticas de Trabalho, Emprego, Renda e de Previdência Social, que contou com a participação dos ministros Miguel Rosseto, Jacques Wagner, Nelson Barbosa, Ricardo Berzuini, Valdir Simão, além de representantes dos trabalhadores de centrais sindicais e do setor empresarial. Na reunião realizada no Palácio do Planalto, será apresentado o relatório final do acordo entre trabalhadores e empresários sobre as ações para a transição e sustentação do crescimento econômico. Na pauta serão discutidas a agenda de crescimento econômico e a agenda de previdência social. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. Música 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 Tchau, tchau.